insânia no mundo vago das idealidades afundei minha louca fantasia cedo atraiu-me a auréola fugidia da refugência antiga das idades mas ao esplendor das velhas majestades vacila a mente o seu ardor esfria busquei então na nebulosa fria das ilusões sonhar novas idades que desespero insano me apavora aqui chora um ocaso sepultado ali pompeia a luz da branca aurora e eu tremo e hesito entre o mistério escuro quero partir em busca do passado quero correr em busca do futuro para ler outros poemas acesse www.poeteiro.com contato iba arroba ibamendes.com